Música Curitiba conseguindo aí um resultado importante, passando para a segunda etapa. Mas que sufoco, né Marcelo? A gente já imaginava isso do Nacional. É o jogo de classificação, Copa do Brasil. Eu vim ali até comentando com o Felipe, eu não sei se é uma característica da Copa do Brasil, o fato do time adversário jogar o jogo e saber que pode ser eliminado e se superar, ou nós também facilitamos para que isso acontecesse. O sufoco até que não foi tanto em relação a bolas no nosso gol. No primeiro tempo eles chutaram de fora da área algumas bolas, né, e podem ser perigosas, de repente um bom chutador, e segundo tempo poucos chegaram, assim, mas jogaram muito, né, jogaram mais do que, mais uma vez, mais do que podiam, né, trocaram bola na intermediária, e nós tivemos o pecado de criar para fazer o segundo e realmente definir o jogo, abrir completamente, quebrar a proposta do adversário. Tivemos oportunidade tanto no primeiro quanto no segundo, e um pouquinho mais de felicidade, um pouquinho mais de capricho, mas também vamos valorizar a atuação do goleiro, né, que pegou muito bem. Marcelo, o Tcheko falou na saída do gramado que faltou um pouco de tranquilidade, até pela maneira como o adversário se portou, mas o adversário também facilitou as coisas para o Curitiba em determinados momentos, e faltou o Curitiba ter um pouco de tranquilidade. Você acha que esse é o ponto-chave para o Curitiba deslanchar e você encontrar a equipe ideal? A equipe de futebol, no futebol moderno, atual, ela precisa marcar muito, né, marcar bem, quando não tem a bola, todos têm que marcar. Uma equipe de futebol moderna precisa movimentar bem, precisa ter tranquilidade, mas jogando em casa precisa ter perseverança, persistir, perseguir o resultado desde o início. E nós fizemos muitas coisas boas hoje, criamos bastante, alguns jogadores estão voltando, o caso do Roberto, por exemplo, é um jogador que ficou um longo tempo sem jogar, sua segunda partida, né, e aí ele alternou algumas jogadas, é um jogador que será muito importante pela velocidade. Tranquilidade tem que ter, principalmente porque é um jogo eliminatório, você está ganhando de 1 a 0, erramos alguns passos ali de contra-ataque que poderiam ter definido a partida e isso vai se acertando aos poucos. Vamos lembrar que na Copa do Brasil outros grandes clubes brasileiros aí também passaram perto e nós até que tivemos um domínio, um volume grande, apenas não caprichamos o necessário para definir o jogo. Marcelo, não sei se você concorda, pelo menos na minha visão, o time teve um espírito de Copa do Brasil, né, que é um regulamento um pouco diferenciado, uma situação de tomar um gol dentro de casa pode complicar toda uma situação. Se serve de aprendizado, o Curitiba tem que matar o resultado para não sofrer tanto? É, tem que combinar com o adversário, né, até concordo que, e aceito você, tem sempre perguntas bem inteligentes, mas o adversário, vocês viram aí, né, eu há umas duas semanas atrás ouvi dizer, pô, vão jogar com um time semi-amador, não tem nada de semi-amador nisso, pode ser que não tenha estrutura de outros grandes clubes, mas o futebol é muito bom, né, é um lateral direito que passa sempre, três zagueiros ali bem consistentes, eles jogaram, a gente quer sempre um Curitiba ofensivo, teoricamente entramos com um time bem, bem solto, né, com três meias, um atacante, o Tcheco vindo de trás, o Jonas se lançando também, essa competição você tem que ter o cuidado de não levar o gol também, né, e aí tínhamos sempre três ou quatro atrás, mas não conseguimos ajustar a marcação, acho que esse foi o problema, culminando com a falta de decisão, no primeiro tempo eu me lembro de pelo menos três, quatro, quatro jogadas assim, próximas do gol, que a gente bateu, ou bateu em cima do goleiro, ou não escolheu a melhor jogada, mas eu estou gostando, já está melhor do que estava, está mais agressivo, e precisamos de recompor mais e marcar melhor, porque as coisas vão acertando. Marcelo, você gostou mais do primeiro ou do segundo tempo de hoje? Eu achei que o primeiro tempo a gente teve a dificuldade do adversário muito fechado, né, e algumas jogadas saíram, eu me lembro de duas, três tabelas muito boas, Renan, Roberto, Lincoln, mas a bola correu um pouco mais, não alcançamos ali na hora de chegar próximo do gol, e estava fechado, no segundo tempo eles ainda voltaram um pouco fechados, depois foram trocando zagueiro por meias ou atacantes, e aí nós tivemos dificuldade na marcação, mas tivemos facilidade no contra-ataque para chegar no gol do adversário, pelo menos umas quatro vezes. Eu gostei dos dois tempos com essa ressalva de que podemos recompor e marcar melhor. Marcelo, curiosamente hoje, dia 22, faz dois meses que o time está participando de competições, muito mais especialmente do Campeonato Paranaense, esses dois jogos contra o Nacional pela Copa do Brasil. Por enquanto o time está jogando para o gasto, por exemplo, ganhou do Nacional, encontrou um pouco de dificuldade, mas alcançou o objetivo. O Campeonato Paranaense não ganhou o primeiro turno, mas sempre está na ponta da tabela. Quando que esse time vai passar um pouquinho dessa fase que está ainda de ajustes para empolgar um pouco mais a torcida? Porque o torcedor, se sabe que ele gosta dessa empolgação, não é, Marcelo? Ele gosta, nós todos gostamos. Esse tipo de jogo aí, se você faz o segundo gol no primeiro tempo, era possível que a gente desse uma goleada, tínhamos jogadores rápidos para contra-ataque, para atrair o adversário. E só houve um pouco de sofrimento maior porque o segundo gol demorou muito a sair, inclusive uma penalidade, que é uma situação muito clara. E vocês que acompanham o treinamento, eu treino penalidades diariamente. Independentemente se você vai fazer disputa de penalidades, a gente treina. Eu quero que empolgue, que ganhe sempre, e espero que seja contra o Arapongas, o próximo jogo, porque trabalhar, nós estamos trabalhando para isso. Marcelo, e as alterações que você promoveu hoje, colocou o Geraldo no flanco do campo, ganhou velocidade, teve entrada do Gil, Everton Ribeiro, gostaria que você falasse das alterações. O Geraldo, achei que o Roberto já estava tendo dificuldade pelo fato de estar muito tempo parado, e ele imprimia velocidade, trocamos o jogador também com a mesma característica, que vem entrando muito bem, e que sempre entra melhor quando o jogo está mais aberto, porque a característica dele é o drible, o drible é a jogada individual. Quando ele esbarra em um adversário muito fechado com um espaço menor, aí entra no confronto físico, às vezes ele tem dificuldade, mas é o jogador que está buscando espaço aí, o Geraldo, a gente tem certeza que vai dar muita alegria. O Everton, achei que o Renan também já tinha desgastado bastante, é um jogador hábil, que poderia recompor um pouquinho e sair para o jogo com inteligência de jogo. E o Gil já foi por uma outra situação, dez minutos, a gente estava muito aberto no meio, o adversário jogando muito se tornou perigoso, aí você abre mão de um jogador mais agudo, ou mais à frente, para trazer um para marcar, e vir de trás, que é o caso do Gil, que faz muito bem isso. Marcelo, quinta-noite agora, sábado já tem viagem, domingo você já tem um jogo importante, no segundo turno você disputa cabeça a cabeça com o Londrina, a primeira colocação do campeonato. Queria saber se, como se desvencilhassem rapidamente da Copa do Brasil, pensar que tem mais um jogo decisivo, mais uma vez, domingo, e que na quarta que vem você tem um confronto direto com o Londrina? Eu não tenho como lamentar isso, esse é o calendário brasileiro, a gente tem que se adaptar, se acostumar, se possível tirar um do outro que está desgastado, ou ter um bom elenco, que é um elenco equilibrado para jogar, não tem como. Agora, outra coisa que eu falo para os jogadores é o seguinte, por que a gente joga jogos importantes e decisivos? Porque nós participamos de uma equipe de tradição, de grandes conquistas, então, todo jogo será um jogo decisivo, importante, porque em qualquer competição a gente vai estar ali disputando, espero que seja assim até o final do ano. Marcelo, na terça-feira, quando perguntado a ti sobre o que, Wilson, você disse que aguardaria pelo menos um desfecho da situação, hoje ele foi apresentado. É um jogador que você pretende contar já para esse ano, acredita que ele mesmo vai estar à disposição e no alto da performance no ano que vem? Eu evitei falar, porque a gente tinha um jogo importante, decisivo, porque ainda não havia sido concretizado a negociação, agora eu quero dizer que estou bastante satisfeito, feliz com a contratação do Queiroz, é um jogador que tem uma ótima técnica, tem poder de definição, já tem uma adaptação à cidade, a torcida gosta muito, espero que a gente possa fazer essa recuperação rápida e o mais breve possível, eu creio que no segundo semestre ele possa estar nos ajudando, e acompanhei a sua carreira nos últimos anos, ouvia pela televisão jogando, com a expressão, assim, muito triste. E hoje já cumprimentei ali no vestiário, logo na chegada, ouvi uma outra pessoa, alegre, feliz, isso é fundamental para que o jogador renda, e a gente espera contar com ele, assim como o Marcel, como o Aquino, que fez uma bela partida hoje, nos fortalecer, porque o brasileiro é muito difícil. Bom, Marcelo, é claro que ainda não está o ideal, o ideal ainda falta alguma coisa, não é a perfeição, que a perfeição é difícil de ser alcançada, mas está te agradando esse esquema, sem ter aquele centroavante mais fixo na área, hoje a gente pôde ver algumas tabelas saindo, até no lance de um pênalti que não foi dado no primeiro tempo, jogada rápida de pé em pé, isso está te agradando, está gostando do time nesse esquema? Eu estou gostando, qualquer esquema pode ser bom, desde que os jogadores cumpram suas funções, ou se você utiliza bem a característica de cada jogador, não agrede muito aquilo que ele sabe fazer. Com o Marcel a gente jogava de uma forma, com o Aquino está mais leve, mais solto, a jogada agora é igual eu falei, poderíamos ter decidido esse jogo antes, numa dessas tabelas, numa dessas movimentações, porque tivemos oportunidade, inclusive esse pênalti, que incompreensivelmente não foi dado, que poderia ter definido ali, encaminhado melhor o jogo, e aí estaremos falando aqui de uma alegria só, a classificação com um resultado bem menos sofrido.